Oi! Beijo, beijo, beijo pra vocês que me acompanham aqui no meu canal, tá? E obrigada pelo carinho, obrigada. Eu amo vocês também, adoro vocês, apaixonada, apaixonada por vocês, tá bom? E por causa disso, hoje eu vou mandar uns beijinhos aqui no início, pra três pessoas, tá bom? Ó, a série de São Luís do Mar Leão, a Luísa Rita de Engenho da Rainha, aqui no Rio de Janeiro. E a Nazaré Cavalcante, que me segue lá no Instagram, obrigada Nazaré, continua seguindo. E você, quer seguir também? Então vem, 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 arroba, ateliê Cláudio Velasco, me segue lá no Instagram, entra no meu Face, tem lá o grupo, tem lá a página, tudo que eu faço, eu posto lá e posto, eu tô postando no Instagram, então vem, 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 então, quer saber o que vai ser hoje, não quer? Então, vai ser um tapete pra varia, só pra varia, aí vai ser um tapete, só que de varia, não quer? E coruja, que eu amo coruja, gente, você é uma coruja? Então vem conhecer a minha corujinha, vem, bom dia, vai ter no dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa, noite pra quem é da noite, até aqui, logo pela apresentação pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos fazer uma tampa pro vaso sanitário, de coruja, tá? Fiz aqui o desenho, vai ser esse desenho aqui, já fiz as outras partes, tá? Que vai ser, ó, a asa, aqui o tupete, tá? E o círculo, eu uso essa régua aqui, mas você pode fazer um círculo com 10 de diâmetro, dois círculos, um com 10 de diâmetro, outro com 4 de diâmetro, tá bom? Essa tampa aqui, ela tem mais ou menos, gente, gente, eu fiz de acordo com o vaso aqui de casa, tá? 42 por 38. Mas cada tampa tem um tamanho, existe um padrão, essa aqui cabe em várias tampas de vaso sanitário, mas existe tampas maiores e menores, quadradas, tá? Então, esse desenho aqui serve pra qualquer tamanho de tampa, tá? Essas asinhas aqui, os olhinhos, isso serve pra qualquer tamanho de tampa, porque não vai ser tão maior do que essa ou tão menor do que essa. Como é que você mede? Gente, pega o papel grande, ó, esse ó, pega o papel grande, faz uma emenda se houver necessidade, senta na tampa do vaso ou tira a tampa, coloca aqui em cima e desenha em volta, tá? Não tem bichos de sete cabeças não, gente. Ou você bota assim em cima e vai amassando assim do lado, que ela vai formando o desenho da tampa. Depois você dá, ó, esse aqui é o desenho da minha tampa, ó. Depois você dá um centímetro mais ou menos de margem, tá? E faz uma outra linha e dá de margem, que é pra quê? Pra você, quando passar a máquina aqui, ficar certinha. Aí depois você dobra ela no meio, ó, dobra ela no meio, e ao cortar um lado, você automaticamente corta o outro, tá certo? Então não tem bicho de sete cabeças pra vocês fazerem esse molde aqui, não. Só essas peças aqui que, né, é um pouquinho diferente. Quem quiser o molde, acessa aí que a gente vende o molde pra vocês, tá bom? Agora, de início, vai estar disponível lá no meu Face, tá? Mas depois ele passa a entrar nos cadernos de molde, aí eu não cedo mais os moldes. Só vendo, tá? Então vamos lá. Cortei aqui o tecido, que esse aqui vai ser o corpo. Então esse aqui vai ser o corpo. Então cortei o tecido maior, ó, do que o meu desenho. Vou colocar aqui atrás uma manta. E vou quiltar isso aqui. Se você vai quiltar reto, se você vai quiltar em diagonal, gente, isso aí é tudo com vocês. Cada um quilta do jeito que quiser, tá bom? Bento, olha só. Como eu disse pra vocês, eu vou colocar a manta aqui. Quem não quiser colocar a manta, a gente não precisa. É só pular essa etapa da manta, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou colocar porque eu tô afim de fazer um negócio mais trabalhoso. Mas quem não quiser, passa o vídeo já pra frente, aonde eu começo a fazer a aplicação aqui das peças. Tá certo? Isso é pra quem quiser. Antes de colocar aqui, querendo ou não, a gente fazendo a aplicação aqui, acho melhor colocar um forro. Aí você escolhe um tecido mais relézinho pra colocar aqui de forro. Tá? Então, quem não quiser colocar a manta, não coloca. Gente, a manta eu vou cortar desse tamanho. Por quê? Porque eu já sei que o tecido de baixo está no tamanho que... maior do que o tamanho que eu vou trabalhar, né? Então, eu vou cortar aqui, gente. Ó. Porque eu sei que já está maior. Então, não tem problema nenhum. Não vou cortar a manta maior ainda do que eu trabalho. Pronto, ó. Estou usando uma R2. Pode usar uma R1. Não tem problema. Tá? Fixar isso aqui, gente. Já sabe, né? Ferro quente. Vamos lá no ferro quente. Nunca faça nada em cima da sua placa. Ó. Vamos fixar isso aqui com o ferro quente. Para a cola soltar e aderir ao tecido. Não adianta, gente, colocar o ferro em brinho, jeans, para ser mais rápido. Tá? Porque o ferro vai estar muito quente. E se você deixar aqui o suficiente para a cola soltar, você vai queimar o tecido. E outra coisa, gente. Todo o tecido que eu trabalho, eu deixo ele de molho. Para poder sangrar e encolher o que tiver que encolher. Tá bom? Sempre que vocês comprarem tecido, vocês têm que deixar ele de molho. Tá? 20, 30 minutos. E conforme se estiver sangrando. Você vai trocando essa água. Caso essa água não pare de sangrar, você bota um punhado de sal com um pouco de vinagre branco. e deixa de molho. Tá? Porque isso vai fazer com que a cor segure. Se continuar sangrado, dispensa o tecido. Porque esse tecido não tem como você usar ele. Tá bom? Ó, ferro quente. Ui! Você vai colocar o ferro. Conta de 1 até 10, de 1 até 15, dependendo. E vai andando, ó. Devagar. Não é passar, não, gente. Passar não resolve o problema, não. Você não vai conseguir, ó. Tá vendo? Ó, ó. Você tem que deixar o ferro. Por isso que o tecido, já que é algodão, ele tem que estar em modo de algodão. Tá bom? Ó. Ó como é que ele prende. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Então, vamos fixar aqui. Vou fazer umas linhas retas. Já ensinei isso em vários vídeos meus. Mas vou ensinar aqui de novo. Tá? Pra gente quiltar, pra segurar a manta no tecido. Blue, isso aqui tá quente, Blue. Sai daí. Viu, gente? Aí, ó. O ajudante. Sai, Blue. Obrigada. Ó. Blue quer ajudar a costurar. Agora, vou fazer as linhas. Quem quiser fazer um quilte caminho de bêbado e souber, pode fazer. Também fica bacana. Eu tô preferindo fazer o reto aqui. Meu cilher já meteu o pé, viu, gente? Não quis saber de trabalho, não. Gente, se inscreve, compartilhe, dê like. Faz comentário aí. Diz a cidade e o estado que vocês estão falando ou o país. Tá bom? Quero saber, hein? Deixa de comentar aí embaixo, não. Se inscreve aí. Quero chegar aos 100 mil. Vambora, gente. Se inscrevendo. Ó. Aqui. Então, vou fazer aqui as linhas, gente. Vou escolher aqui um ângulo qualquer aqui. Tanto faz. O jeito que eu vou fazer. Tô nem aí. O negócio é sair as linhas. Ó. Isso aqui é lápis. Não vou usar a canetinha aqui. Porque a canetinha aqui não vai dar muito certo, não. Ó. Vamos lá. Vou fazer de 4 em 4, a distância. 4 em 4 centímetros. Ó. Tá? E depois, com o ponto reto, eu vou passar o ponto aqui. Você pode passar aqui com linha cinza. Que eu tô trabalhando com cinza preto, né? Pode até ser o branco. Tanto faz. Pronto, turma. Tá? Tanto linhas pra um lado, quanto linhas pro outro. Não dá pra ver muito não, por causa do giz, né? Branco, né? Mas pra mim aqui tá aparecendo direitinho. Então, vou passar agora uma costura reta nessas linhas todas. E vou mostrar pra vocês depois como é que fica aqui, tipo um biscoitinho. Quem não quiser fazer, já sabe. Pula esse passo. Bem, então, ó. Passei. Ficou igual um biscoitinho, tá vendo? Agora, eu vou colocar aqui o meu molde. E vou delimitar aqui a minha área que eu vou trabalhar, ó. Coloquei um peso aqui. Agora, eu vou desenhar aqui em volta. Porque eu vou passar, gente, uma costura em cima dessa linha. Pra poder delimitar minha área aqui direitinha, tá? Ó. Pronto. Já passei aqui. Agora, eu vou passar uma costura aqui em cima dessa linha, ó. Tá? Bem, turma. Com os moldes, eu cortei, ó. Dois pedaços de tecidos. Dois, não. Três, né? Três pedaços de tecido. Porque cada uma dessas aqui é a asa. E essa aqui é a parte aqui de cima, né? Da coruja. Então, o que eu vou fazer agora? Papel termocolante. É esse papel aqui. Eu já tenho vídeo ensinando a mexer com ele, tá? Ele tem o lado poroso e o lado liso. Você vai pegar o tecido e colocar aqui, ó. Do lado poroso. Coloca o ferro que ele vai grudar no tecido, tá? Então, foi isso que eu fiz, ó. Agora, eu viro e vou desenhar aqui atrás as duas asas da minha coruja, ó. Uma eu fiz pra cá, não é? E a outra eu faço pra cá, pra elas ficarem certas. Então, ó. Uma pra cá e a outra pra cá. Ó. No lado do papel eu desenho. Porque aí, quando eu recortar, elas vão estar certinhas. Porque se eu fizer assim, gente, as duas asas, uma vai ficar pra cá e a outra vai ficar pra cá, tá? Vai ficar diferente. E eu não quero que ela fique diferente. Então, uma pra cá e outra pra cá, ó. Aí, elas vão ficar certinhas, ó. A parte maior pra baixo e a menor pra cima. Vamos recortar aqui, ó. Em cima da linha. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Quer meus moldes? Acesse aí embaixo, na descrição, que vocês vão ter meu telefone. Entre em contato comigo, tá? Minha calculadora também de precificação. Se vocês quiserem aprender a dar preço nas suas mercadorias. Tá ok? É só acessar aqui, ó. Na barra de rolagem aí, ó. Na descrição, tem todos os meus contatos. Meus grupos. Tá? E se quiser comprar algum produto meu também. Tem aí embaixo. É só acessar. Ó. Cortando isso aqui. Gente, por que eu trabalho com papel termocolante? Não tem? Não tem problema, gente. Pode fazer o molde. Ou você fixa com cola pano. Ou até mesmo aquela cola de bastão. O único problema é que se você passar cola no tecido e você colar errado. Você não vai ter como tirar. Aqui você já consegue tirar com papel termocolante. Tá certo? Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui vai pra baixo. Tá? Porque eu quero essa parte aqui pra cima. Então, essa parte aqui vai pra baixo. Vamos desenhar aqui. E vamos cortar. Pronto. Gente, aqui vocês têm que marcar o meio, ó. Vocês podem ver que eu já marquei aqui o meio. E aqui o meio é só dobrar. Tá? Ó. Dobra, bota uma linha em cima da outra e marca o meio. Marcou o meio? Então, aqui você já sabe. Aqui, ó. Aqui vamos marcar o meio aqui também. Ó. Pra ficar certinho. Dá um talhozinho aqui, ó. Pequeno. Pra gente saber aonde é o meio. Ó. Ó. Errado. Aqui, ó. Tá vendo a linha? Nós vamos colocar em cima da linha aqui, ó. Como é que tira isso? Com alguma coisa com ponta, você passa atrás sem fazer muita força. Porque a gente precisa tirar só o primeiro papel. O outro fica, ó. Que é o papel que tá a cola. Ó. Pronto. Agora aqui, ó. Com o meio ali e o meio aqui. A gente adesiva aqui, ó. Tá vendo, gente? Porque que é mais fácil fazer assim, ó. Bem, turma. Você vai fixar bem em cima da linha aqui, ó. As asas e a parte aqui de cima, tá? Aqui, gente. Eu coloquei aqui, ó. No centro aqui, ó. O corte. Tá? Coloquei aqui a régua. E uma altura que fique... Pra igualar... Gente, isso é mais ou menos olhômetro mesmo, tá? Eu tô usando a régua aqui, mas... Você pode fazer no olhômetro. Não tem problema, não. Ó. É isso aqui, ó. Você vai colocar rente a linha que você fez na máquina, ó. Tá certo? Feito isso, gente. Você vai descolar aqui, ó. Você já mediu ali a régua. Tá na posição certa. Agora você vai tirar e vai adesivar. É? Ó. Adesivar aqui. E do lado de cá. Por isso que eu prefiro papel termocolante, tá, gente? Ó. Fez isso? Agora, gente, você vai precisar colocar um ponto aqui. Você bota um ponto de casear, um ponto de bordado, um zig-zag. O que você quiser aqui pra poder essa linha não desfiar. Tá bom? Se você fizesse com filme termocolante, não precisaria fazer isso. Vou deixar aí nos cards ou na tela final a diferença entre filme termocolante e papel termocolante. Eu tenho um vídeo explicando, tá? E como você manuseia os dois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar agora aqui na máquina. Tá? Bem, então, ó. As asas. A parte aqui de cima, tá? Agora eu vou colocar os olhos e o nariz. Tá? Aqui eu não sei ainda se eu vou botar alguma coisa. Se eu vou botar o pezinho aqui. Ainda tô decidindo. Tá? Mas agora eu vou fixar. O que que eu faço? Gente, isso aqui é olhômetro mesmo. Já que eu tenho o meio aqui, ó. Tá? Então, é o olhômetro aqui que eu vou colocar. Tá bom? E vou passar o mesmo pontinho aqui em volta. Ó. Não sei se eu coloco o olhinho pra baixo. Não sei se eu coloco assim meio vesguinho. Tá? Ou se coloco no meio. Vou decidir. Tá? Segura aí. Aí, turma. Coloquei os olhinhos, o nariz. Tá? Aqui, ó. Tô decidindo se o olhinho vai pra baixo. Vai pro lado, vai pro outro. Resolvi colocar um pezinho aqui. Tá vendo? Ó. Vou colocar esse pezinho aqui. Vai parecer mesmo uma corujinha. Tá certo? Então, é isso. Vou passar aqui. Vou passar aqui no preto. E a modelagem da coruja já vai estar pronta. É só a gente finalizar com o tecido. Bem, turma. Cortei um pedaço de tecido. Tá? O que que eu vou fazer agora? Gente, como essa aqui é a manta R2, então eu posso usar o ferro. Tá? Se fosse a R1, que não tem cola aqui atrás, ou você coloca a cola temporária, ou você alfineta. O que que eu vou fazer? Vou primeiro aderir aqui. Ó. Segurar aqui. Já sabe, né, gente? Tem que demorar com o ferro pra poder a cola soltar. Ó. Tá cheio e felinho do meu gato, olha. Vamos cortar esse excedente aqui. Ainda é muito tecido pra gente trabalhar. Pronto. Agora, gente, eu fiz uma parte de trás, ó. Fiz uma parte reta e fiz uma pequena bainha que eu vou colocar aqui atrás agora, ó. Vou prender aqui com o alfinete. Porque aí, quando eu costurar essa parte com essa aqui, vai ficar tudo preso bonitinho. Ó. Agora, eu vou passar uma outra costura aqui em cima e depois recortar bem fininho aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Tudo fixado direitinho. Bonitinho. Gente, já recortei aqui, ó. Passei aqui, ó. Certinho. Coloquei a parte de trás. Ó. Já cortei aqui bem rente. Gente, é bem rente mesmo, tá vendo? Tá vendo? Quase em cima da linha. Agora, você vai vir com o viés pra finalizar. Ó. Começa sempre na parte reta. Prendeu. Dobrou no meio e prendeu. Você tá vindo pra cá, não tá? Vamos fazer o canto mitrado aqui, ó. Segura na beirada e dobra. Ó. Pronto. Feito aqui o canto mitrado. Vai continuar passando aqui, ó. Certinho. Bonitinho. Quando chegar aqui em cima, gente, ó. Ele tá vindo aqui, não tá? Tá vindo aqui, não tá? Você vai passar por cima. Vai cortar. Tá? Vai chegar aqui, ó. Você nunca vai começar aqui. Você vai começar aqui mais ou menos, ó. Vai puxar os dois pra dentro. Aqui. Esse aqui tá passando por cima desse, ó. Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Na união deles retinho aqui, você vai colocar um alfinete. Você vai colocar... Vamos supor que é aqui, ó. Você vai colocar um alfinete. Vai passar uma costura reta aqui, cortar esse excedente aqui. Abrir. Porque aí, quando você for encaixar, ó. Eles vão tá certinho. Tá bom? Então, vou passar o viés e já mostro pra vocês como ficou a minha coruja. Bem, turma. Cortei um retângulo, tá? De 34 por 44, tá? De tecido. Coloquei a manta, conforme eu fiz aqui no primeiro passo, né? Esse não foi o primeiro passo, então? Tudo que eu fiz pra chegar aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, né? Traçar as diagonais, passar a costura, ó. Tá? E fazer o biscoitinho. Conforme nós fizemos nesse aqui o biscoitinho. Então, vamos fazer o biscoitinho aqui. Fiz o biscoitinho. Agora, com o molde, tá? Tá marcado o meio aqui, tá marcado o meio aqui. Nós vamos colocar... Não tem problema esse molde ser menor, tá, gente? Não vai influenciar em nada. Não tem necessidade de eu chegar aqui, colar um papel aqui e outro aqui. Porque o que a gente quer é essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura aqui. Então, nós vamos colocar, ó. O início aqui na linha, o final aqui na linha. E vamos marcar essa curvatura aqui, ó. Tá bom? E cortar nessa curvatura certinha. Difícil até agora? Não. Esse segundo passo é muito fácil. Gente, só vou fazer esse, né? E esse, que é do vaso e do pé do vaso. Da tampa, né? Do vaso e do pé do vaso. O outro tapete, se vocês quiserem fazer, aí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, né? Ou fazem assim, uma coruja mesmo. Ou fazem a metade da coruja conforme eu vou fazer aqui. Porque eu não vou fazer essa coruja toda, não. Vai ser só o olhinho aqui. E não sei, vou inventar mais alguma coisa aqui. Tá? Então, vou marcar aqui e cortar aqui dentro. Aí, turma, ó. Cortei. Tá? Que é o pé aqui do vaso sanitário. Já fiz aqui, ó. Os dois círculos. Né? Os dois círculos. Vou fazer os círculos aqui de dentro. Tá? E o nariz. Não vou fazer a asa aqui. Não vou fazer nada. Tá bom? Aqui pode ser que eu faça um restinho de bico. Ah, eu não sei. Vou pensar em alguma coisa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse aqui tudo, tá? Já colei o papel termocolante. Tudo igualzinho que eu fiz nesse passo a passo aqui antes, tá? Turma, olha só. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Acesse aqui embaixo as notificações que vocês vão ter o meu contato. Meu grupo, meu Instagram. Os moldes. Esse molde aqui, ó. Ele vai estar disponível por 15 dias no meu Facebook. Quem quiser pegar lá e mandar e imprimir, pode mandar e imprimir. Com as metragens tudo direitinho. Tá? Depois ele vai pro meu caderno de molde. Tá? Aí só comprando. Tá bom? Então, quem quiser o molde, é só acessar meu Facebook ou estar no meu grupo. Tá? Ou até mesmo no meu WhatsApp. Quem tiver no meu WhatsApp também, eu vou disponibilizar. Não, no WhatsApp vai ser mais complicado de eu disponibilizar. Deixa eu ver. É, eu vou ver se eu vou botar no WhatsApp. Tá bom? Mas no Facebook, com certeza, ele vai estar lá. Então, quem quiser, já sabe. É só acessar aqui embaixo. Que tem as páginas tudo bonitinho pra você pegar o molde lá. Durante 15 dias, hein, gente? Nem mais, nem menos. Duas semanas. Então, ó. Vou fixar isso aqui do mesmo. Do mesmo maneira aqui. Gente, é um meio olhômetro, tá? Aqui, ó. Você vê aqui a distância aqui. Um meio olhômetro pra você colocar isso aí. Bem, então. Cortei aqui só um pedacinho, tá? Fiz por esse molde aqui, ó. Essa curvatura aqui, tá? Aí, depois que eu colocar aqui, eu venho e acerto ele aqui atrás. Então, eu vou pregar ele aqui bem no meio. Os dois olhinhos aqui, ó. Pra ficar bem parecido com esse aqui, ó. Tá bom? Aí, esses dois olhinhos aqui, eu vou botar pra cima. Porque esse aqui tá pra baixo, não tá? Então, esses dois aqui, eu vou olhar pra cima. Como se um estivesse olhando pro outro. Aqui, ó. Ó. Como se um estivesse olhando pro outro, tá vendo? Aqui. Tá? Então, esses aqui pra cima, esse aqui pra baixo. Gente, só tirar e cortar e colar conforme eu fiz aquele lá. Aí, vai ser assim. Não sei se eu vou botar algumas coisas aqui. Ainda tô pensando, tá? Mas, teoricamente, é isso aí. Então, eu vou colocar aqui, prender e já mostro pra vocês. Já coloquei aqui a partezinha aqui. Vai ficar sobrando aqui, é um pedacinho de nada. Ó. Aqui, ó. Depois, você vem aqui e acerta na hora de passar o viés. Antes de passar o viés. Agora, eu vou passar o pontinho aqui em tudo. E depois, colocar aqui os dois olhinhos pretos aqui. Tá certo? Vamos lá! Bem, toma aí, ó. Tá? Já fiz. Quem quiser, gente, pode fazer a asinha aqui, ó. Corta aqui, ó. Redondinho aqui. E coloca a asinha aqui. Eu não vou colocar, não. Tá? Mas, quem quiser, pode colocar. Agora, eu vou finalizar com viés, ó. Quer dizer, finalizar com viés, não, gente. A gente ainda tem que colocar o forro. Tá? Então, eu vou colocar o forro aqui, que eu vou botar um brim aqui atrás. Certinho aqui, tá? E já mostro pra vocês. Bem, turma. Ó. Um brim, tá? Cortei aqui certinho. Que é certinho, não. Sempre sobrando, tá, gente? Como essa manta aqui é R2, né? Então, eu só vou colar ela aqui. Passar o ferro aqui pra soltar a cola e ela aderir aqui, conforme eu fiz na outra. Tá? E vou acertar aqui. Acabei de acertar aqui, gente. É só colocar, ó, o viés em volta. Tá bom? Que eu já ensinei aqui, quando eu fiz aqui. Como é que faz esse cantinho mitrado e como é que faz a emenda. Ó, a emenda tá bem aqui, ó. Tá? E assim a gente termina esse passo a passo, gente. Mostro pra vocês o conjuntinho no final do vídeo. Tá bom? E já sabe, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Quero chegar aos 100 mil seguidores, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos botar calinho nesse dedinho aí e compartilhar. Tá bom? E se inscrever. E se inscrever também. Vamos lá. Aprender coisas assim, ó. Moleza, mamão com açúcar. Já sabe. Esse desenho aqui vai estar no meu Facebook. Disponível por 15 dias. Quem quiser, baixa e manda imprimir, tá? Ele pode ser impresso numa folha A3. Não tem problema nenhum. Vou botar as medidas certinhas aqui, pra vocês poderem imprimir isso aí, tá? Depois de 15 dias, ele vai pro meu caderno de moldes. Aí, só adquirindo o caderno de moldes ou comprando online, tá bom? Então, vamos lá. Vou terminar isso e já mostro tudinho terminado pra vocês. E aí, gente? Acharam difícil? Não foi. Não diz que é difícil, que eu vou brigar com você, hein? Moleza, não foi? Mamão com açúcar. Viu como é que se mede? A tampa do vaso, o tapetinho do chão, é fácil de fazer. Então, você aqui tem dois em um. Dois moldes e um vídeo. E esse molde, gente, vai estar disponível pra quem, ó, pulou o vídeo aqui, pulou o vídeo ali. Vai estar disponível no meu Face, tá? No meu grupo no Face e no meu WhatsApp, tá? Durante 15 dias. Depois desses 15 dias, acabou. Quem quiser adquirir esse molde de coruja, Aí vai ter que adquirir o caderno de moldes da pericórdia velástica, tá bom? Vou mandar aqui uns beijinhos, porque tem muita gente, é muita gente. Então, eu tô mandando, tá? Vamos lá. A Eugênica Gomes, de Nova Iguaçu, aqui em Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro tá ficando assim, ó. Tá ficando bom voado, né? A Eulvira de Porto, Portugal. Oi, Eulvira. Tá? Vamos ver mais quem? A Mirna Pimentel, de Santos, São Paulo. E a Nath Silva, do Uruguai. Oi, tudo bom, Nath? Que bom saber que vocês me acompanham daí, ó. Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile. Gente, fico feliz de vocês aqui da América do Sul compartilharem. Dá pra entender mais ou menos o que eu tô falando, não é? Mortunhol. Tá tudo certo, não tá? Então, é isso aí. Gente, vamos ver como é que ficou? Porque vocês não estão aqui pra ficar enchendo linguiça, não é? Ah, deixa eu fazer uma coisa muito importante pra vocês. Eu amo vocês também. É tanta gente dizer que me ama, gente. Olha, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigada por vocês me acompanhar, por vocês estarem aqui comigo. E estou chegando aos 100 mil seguidores. Em breve eu alcanço essa marca, tá bom? Então, vamos lá. Ó, essezinho aqui que vocês já tinham visto, porque no vídeo eu apresento eles pra poder fazer o tapetinho do chão, né? Então, essezinho aqui, ó, ficou uma fofura, não ficou? E o outro, depois de terminado, que vocês ainda não viram com o viés. Olha, diz que ficou a belezinha, olha. Vou olhando pro outro, já é fofo. Hein? É lindo, não é? Então, aí, ó, bem de pertinho. Pra quem quiser tirar a selfie, aí, ó, a selfie desse e a selfie desse aqui, ó. Fazer uma foto, que já me reclamaram que eu não fui parada o suficiente pra bater uma foto aí. Tá bom? Ó, tá? O conjunto, quem quiser fazer o terceiro desse aqui, é só aumentar, tá? Ou faz mais retangular, faz mais quadrado, aí é com vocês, ó. É um papadão gigante. E, né, sabe o que é o papadão gigante? É isso aí, gente. Obrigada por tudo. Vou ficando por aqui. Tá certo? O meu filho, o coração de todos vocês. É o fofo. Mas eu falo. Eu falo. Eu falo.